Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A se emocionar, se Deus quiser, eu vou ser vitorioso Ei, piscinho, Ivete é grande Quase que foi, eu vou fazer então Olhos de fogo da serpente encantada Iluminavam meu destino a salvador Ai, que lindo, ei, piscinho, Ivete é grande Rio, ah, grande Rio Vem cá no banho de axé, salve toda essa gente de pé O dama da índole, a cara promete, levanta a poeira e a gente Salve, grande Rio, vem cá no banho de axé Salve toda essa gente de pé O dama da índole, levanta a poeira e a gente Ei, piscinho, Ivete é grande Rio Chegou Caxias, chegou a invocada O dama da índole, a invocada promete, levanta a poeira e a gente Chegou Caxias a ameaçada A CIDADE NO BRASIL